Mas enfim, eu não sou essa feminista Eu sou, mas É como eu digo, né Se eu tivesse 20 anos Eu ia estar muito mais É Né, atuante, assim Power e tal Não nasceu ainda A mulher super empoderada Vai ser a neta da Maísa Silva Que vai ser empoderada Eu fui criada por uma mulher Que foi casada só com um homem na vida Por exemplo Então assim, eu tenho influência dela Todas as coisas tóxicas Que ela sofreu estão aqui Se eu tivesse uma filha, claro que a filha Eu não tenho filhos, né Eu já ia criar de uma outra maneira Mesmo que só pelo meu exemplo Já ia ser diferente Mas ainda assim, né Então demora até a gente se livrar De todo esse padrão machista Enfim, e essas Repressões são todas transversais Quando você Uma mulher racista Sofre machismo junto Sofre misoginia Não é tudo separado, né Então Demora pra sociedade Esse ganho civilizatório Por exemplo, essa questão menstrual, né Que eu vi agora Não sei se é na Espanha Eu acho que vai ter Licença menstrual E licença aborto Tipo assim, acho que Você tá menstruada Você tá meio... É, então Imagina, isso é um puta avanço Civilizatório Porque era uma coisa antes Que tava posta Eu sou da época Quando você falava em síndrome menstrual Todo mundo falava Ai, frescura Começou a surgir O TPM começou a surgir Assim como A palavra ecologia Começou a surgir na minha juventude E essa coisa de falar De menstruação Ai, coisa de frescura De mulher Não sei o que Então você vê Demora até as coisas Essas conquistas Assim Você não acha que Essa licença menstrual Vai fazer com que As empresas contratem Ainda menos mulheres? Pois então Tem que Claro que vai ter esse lado É claro que vai ter esse lado Mas eu acho que A gente tem que falar disso Assim O que não pode É não existir o problema É fingir que não existe o problema Aí a gente vai achar a forma Tipo assim Dizer que não tem aborto É Talvez não seja essa Talvez não seja essa Mas tem que levantar a discussão Claro Então tem uma O lance é que tem que aparecer Não pode dizer assim Não, tá tudo bem Aparecer tá bem Tá tudo ótimo Não, tá ótimo É Engolir tudo, né Engolir e deixar como tava Como tava posto Como assim O homem traz Na época da minha mãe E é isso mesmo Eu recebo ele em casa Meu pai falava Não, meu pai sempre dormiu em casa Nunca dormiu fora de casa Nem que ele chegasse às 5 da manhã Entendeu? Mas tava tudo certo Então tem que levantar Tem que mostrar Como que é a sociedade Falar assim Ah, eu falo o negócio do aborto Por exemplo Não, gente Existe Todo mundo faz aborto Só que as pessoas morrem Por causa disso Então existe aborto Não adianta dizer que não existe Todo mundo não Não, entendeu? Mas assim É uma coisa que não dá pra dizer Que só as depravadas Que fazem aborto Tem que dar condições De saúde pra mulher É óbvio, gente Tem uma Tem que se falar sobre É uma padaria em Sorocaba 24 horas Que eles Olha a véia A fisioterapia Não, porque a gente também faz aqui Tem uma padaria em Sorocaba Que eles têm um Um quiosquezinho No meio da padaria E eles trabalham 24 horas Gente, não vai fazer um recorte Todo mundo faz aborto Pelo amor de Deus Olha, certeza que vai ter Esse problema agora Do recorte Hoje ela vai ter com certeza Até os homens fazem aborto Pronto Eles deixaram Eles estipularam Tipo assim O horário do dia Os turnos de funcionário No quiosque No turno que tem mulher Tem só mulher No turno que tem homem Tem só homem Pra não ter perigo de Tipo Assédio Ou algum tipo de Tipo De achar Às vezes nem é Mas achar que foi Sabe assim Uma mão escorregou Na hora que foi pegar uma xícara A dúvida Já não queira Sim, entendi Então pra evitar E aí Eu tinha demorado pra reparar Isso Mas aí eu comecei a reparar Que toda vez que eu ia lá Durante o dia Sabe Tipo assim Se eu chego em tal horário É só menina É só Pra não ter essa Ruim, né É, pois é É ruim Porque o ideal é que assim Não precisa ter o vagão das mulheres Pra não haver O ideal é que você já nasça Com essa coisa Mas então Eu acho que tem que mostrar isso É óbvio que de repente A gente vai tomar atitudes Que não são as melhores Depois vai se descobrir Não, isso não é É melhor a gente não ter ali Sei lá Isso vai prejudicar ou não Até Isso que é o avanço civilizatório Mas assim Uma coisa que nem se falava antes Tipo pobreza menstrual Agora se fala Tem que levantar Tem que levantar Tem que levantar E por que que tá acontecendo isso Porque as mulheres estão tendo voz Porque não são as mulheres Do Jornal das Moças Do Jornal das Moças Que eu falei Sim Da época da minha mãe Que aceitavam as coisas Que os Eu sou da época Em que a gente apontava assim Ah, ela é filha de casal separado Era preconceito você separar Sim Não existia a possibilidade De você separar Em algumas famílias ainda é Tudo Ainda tem Claro Nós vivemos Vários Épocas Vários séculos Tem idade média ainda Hoje em dia Existem lugares finos Que vivem na idade média É Então assim Eu já me perdi O que eu tava falando Mas era isso Era impensável você se separar Você aguentava tudo Né Hoje em dia A gente fala de relacionamento tóxico A gente tem a Como é que chama O cara não pode se aproximar Tudo isso é avanço civilizatório A gente ainda não sabe A gente ainda não sabe Como lidar com esses novos problemas Porque são Digo assim Os problemas existem há muito tempo É Mas são tratados como problemas Há pouco tempo Exato Enquanto problemas são novos É isso que eu quero dizer É que antes as coisas estavam postas Como é isso Então assim A gente tem situações Que elas são até antagônicas Que é A gente tem O vagão separado E o banheiro misto Então qual é a solução É A gente de fato ainda não sabe Qual é a solução Porque a gente ainda Tá tentando Entender o que funciona O bonito é esse Por isso que não dá pra tampar As coisas Tem que jogar Tem que falar Olha Tem LGBTQIA+, Tem toda essa questão Tem Existe a pessoa assim Existe a pessoa Como é que a gente lida com isso Tem que botar o problema na roda Sim Né E não fingir que a aparência Se vai tudo bem E não sei o que lá Essas palhaçadas Né Não é fácil Né Mas é isso Porque assim Se você deixar Na barbárie É a lei da selva Mais forte Já que a gente vive Em civilização Tem que se criar leis Tem que se criar sanções Tem que dar visibilidade Para as pessoas E tentando resolver Por isso que tem que A educação Né A educação nivela Para cima Com certeza Né A cultura mostra A pluralidade Mostra a diversidade Mostra a complexidade Das coisas Senão a gente A gente corre esse risco Né De voltar Para esse pensamento Agora algoritmo Assim Né Ou é A Ou é B Sim Né Ou cancela Ou celebra Ou é cidadão do bem Ou é cidadão do mal Pensamento infantil Né A gente Tchau